Olá, boa tarde. Começamos a edição do Unifap Notícias desta quarta-feira, dia 30 de outubro, aqui próximo ao Bloco de Medicina. Vamos aos destaques. As eleições para o consulcundir serão amanhã, dia 31 de outubro. Acompanhe no site da Unifap o processo eleitoral. E não esqueça de votar. O simpósio Democracia, Religião e Direitos Humanos na Amazônia começa amanhã. As programações iniciam às 8 horas da manhã no auditório da UEAP. Será entregue e certificado para os participantes. Se inscreva. O curso de Pedagogia do Campo de Santana em parceria com a Proiac da Unifap promove as atividades da segunda linha cultural no Campo de Santana. No dia 31 de outubro, o curso de Pedagogia estará indo à Ilha de Santana desenvolver atividades pedagógicas, lúdicas, teatro, recreação com os alunos. E no dia 1º a culminância será no Campo de Santana, trazendo atividades culturais e também trazendo alunos do município de Santana. Esse projeto tem cujo objetivo é a valorização das comunidades ribeirinhas, bem como também a aproximação e trazer a parceria que a Unifap e Campo de Santana tem com o município de Santana. Acompanhe outras notícias no site unifap.br. E claro, siga nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Um ótimo dia para você e até mais! Música 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 Obrigado.